Bom dia, boa tarde, boa noite rapaziada, Teloso aqui e hoje é dia de países bálticos no Geoguesser. Eu sempre tive muita dificuldade nos países bálticos, também conhecidos como Lituânia, Letônia e Estônia, porque muitas vezes eles são muito parecidos e é difícil você dizer qual é qual. Aí a ideia hoje é jogar um mapa que só cai países bálticos, e se vocês quiserem jogar também, os links vão estar aqui na descrição. A gente vai jogando e vai aprendendo dicas, vou aqui falar algumas dicas dos países bálticos, as técnicas que eu uso pra tentar diferenciá-los, a gente vai aprendendo enquanto joga. Beleza? Então bora pro vídeo. Beleza, o mapa que iremos jogar é esse aqui, Baltic Roulette, que tem um terço pra cada país, Estônia, Letônia e Lituânia. Dessa vez a gente vai jogar direto e eu vou passando as dicas conforme elas forem aparecendo, e depois no final eu acho que eu faço um compilado das dicas aí, pra diferenciar os três países. Vambora. Vou deixar um minutinho sem se mexer os links na descrição. Bora lá, o que a gente vai cair logo de cara? Caímos na rodada que tem essa cor meio avermelhada de solo, eu associo a Letônia geralmente. Ainda mais com bastante árvore que não é tão comum na Lituânia, e a estrada tá bastante larga assim, de terra. Geralmente estrada de terra na Estônia costuma ser mais curta, mas pode ser, né? Gen 4 ainda por cima? Vamos de Letônia aqui. Letônia vai legal. Vambora. Foi, foi legal. Próxima rodada de novo, a gente vai ter carro Gen 4, a gente vai ter uma cobertura aqui com uma areia, essa aqui vai ser uma areia mais esbranquiçada, bastante árvore. Nenhuma dessas árvores é uma bétula, geralmente bétulas são muito comuns na Estônia, é aquela ali uma bétula. Mas de resto, não. Só pinheiros. Ali, lá atrás dá pra ver uma placa ali, mas não dá pra ter certeza. Geralmente a diferença entre essas placas tá na borda, tá muito longe pra eu ver. Eu acho que eu vou de Letônia de novo. Não é Lituânia. Mas é Estônia. Pra você ver como pode ser difícil às vezes, mas era realmente mais esbranquiçado. A Letônia geralmente, a terra é mais avermelhada. Bom, aqui tem mais cara de Estônia, eu digo por quê. Essas faixinhas aqui pontilhadas, tracejadas, né? Aqui a gente vai ter um marcador de quilômetro também. Os marcadores de quilômetro, eles se diferem nos países da seguinte maneira. Quando é perpendicular, é Estônia, né? Se eu não me engano, perpendicular é Estônia. As árvores mais brancas também, bétulas, etc. Ah, aqui também, ó. Ônibus com quatro janelinhas. Isso aqui é Estônia, vambora. Muito bem, muito bem. Bastante meta ali de uma vez só, né? Então vamos com calma. Rodada urbana. Rodada urbana muitas vezes é mais difícil. Mas a gente tem um poste aqui. O poste, ele vai ser quadrado e de concreto. Ou seja, isso mais ou menos praticamente elimina a Letônia. Deixando somente a Lituânia e a Estônia. Na Estônia, é muito comum os postes terem no topo um chapéuzinho redondo ali. Que não é o caso desse poste. O que me indicaria uma probabilidade maior de ser Lituânia. Mas eu não me impressionaria de ser Estônia do mesmo jeito, tá? Acho que é isso. Ali a gente tem alguma língua aqui. Pandangu com um negócio embaixo ali. É, isso aí. As características de idioma tem mais a ver com a Lituânia. Esse U com um negocinho embaixo é mais comum lá. Vamos lá de Lituânia, vambora. Muito bem. E agora a gente caiu numa rodada rural novamente. Estrada de terra. Dessa vez a terra, ela tá mais amarelada, de certa forma. Ali tem o nome de uma rua. Eu não consigo ver ao certo, mas eu tô quase apostando que é um G ponto. Ou algo assim. Que indicaria uma Lituânia. Mas realmente, assim, tá tão longe. Eu não sei dizer não. Geralmente as ruas na Lituânia, elas são esse G ponto. Parece assim. Não parece aquele T que aparece na Estônia. Mas tá muito arborizado. Tá muito arborizado. Eu vou de Estônia. Eu vou de Estônia. Tá arborizado demais pra eu mandar Lituânia. E era Lituânia, viu só? Às vezes existem regiões da Lituânia que são bem arborizadas também, como essa. Acabou que eu vacilei. Era mais perto da fronteira ali com a Lituânia. Deveria ter confiado mais na plaquinha ali. Mas como tava muito longe, eu não quis confiar. Vamos lá jogar mais uma. Não consegui fazer uma sequência tão bacana. Bora ir pra mais uma. Agora a gente tem uma Estônia clara. Por causa das linhas pontilhadas, que são mais comuns na Estônia. Dá a sensação que tem um blur verde por aqui. Eu não sou muito especialista nesse blur verde. Mas tem umas regiões assim da Estônia que quando você olha na câmera, parece que um pedaço da imagem tá mais verde do que os outros. Eu acho que esse pedaço aqui parece mais verde do que o resto. Mas enfim. Esse pode ser maluquismo na minha cabeça. Os postes acho que batem também. Que eles são de concreto, não são de madeira. Apesar de ter de madeira também na Estônia. Então bora lá. Bora lá? Bora lá. Muito bem. Era só Estônia mesmo. Vamos aí pra próxima. Aqui parece que vai ser a nossa Letônia. E eu digo por quê? Porque a gente vai ter esse poste aqui. Que vai ter esse ganchinho. Pra um lado e pro outro. Poste de madeira. Com ganchinho pro lado e ganchinho pro outro. Além disso a gente tem o bollard. Que é magricelo. O bollard da Letônia é o magrinho. Assim as características estão lá. Bora. Muito bem, muito bem. Vamos ver a próxima aqui. Que a gente pode ver. Uma rodada mais urbana. De novo um poste de concreto. Já praticamente eliminamos aí a Letônia. Parece ter um chapéuzinho aqui ó. Não parece ter um chapéuzinho em cima do poste? O que aumenta a probabilidade de ser Estônia. Bom, ali tem umas marcas nas casas. Mas acho que nada ali que eu consigo falar com muito carinho. Nem nada ali. Não sei se parece que é um G de novo ali naquela placa. Não sei. Eu posso estar ficando maluco. Aqui. Dá pra ler? Aqui é G. Aqui é G. Beleza. Tá. Então isso aqui é a Letônia. G ponto. Sei lá. H de V. Tem também os nomes aqui. Levens. Levens é o primo do Devens. Então vamos lá mandar na Letônia. Boa, beleza. E aqui a gente vai dar uma rodada bem arborizada. Com muitos pinheiros bem avermelhados. E uma rodada que é difícil. Eu já diria que não é Letônia. Justamente pelo excesso de árvores. Aqui a gente vai ter alguma língua. Militarais. Esse A com o negócio em cima. Com essa barra ali. É muito característico da Letônia. Essas barras em cima das vulgais. Como por exemplo o A, o E. Então vai ter isso lá. Eu acho que dá pra mandar Letônia sem medo dessa vez. E era Letônia sem medo. Muito bem. E pra última aqui a gente vai ter uma rodada bem rural. Bétulas. Que são essas árvores pretas e brancas. Que parecem dálmatas, né? E de novo aqui a gente vai ter um poste que se assemelha mais. Tanto com o lituano. Tanto quanto o da Estônia, né? Que não parece ser o da Letônia. Eu tô mais inclinado a mandar Estônia. Principalmente por causa da presença de bétulas. Embarcante. Apesar de estar a Gen 4 e com a estrada um pouquinho maior. Esses postes aqui eu acho que poderia ser tanto Lituânia quanto Estônia. Eu acho que dá pra mandar Estônia. Isso não é Estônia ou Lituânia, mas eu tô mais confiante em Estônia dessa vez. Difícil saber, né? E era Estônia. Ok. Legal. Dessa vez deu pra acertar os 5. Melhoramos. Viu só essa? O negócio é ir jogando. Aos pouquinhos vai jogando e a gente vai pegando. A gente vai melhorando. Bora jogar mais uma rodada. Belezinha. Vamos ver o que cai logo de prima. Ok. A gente parece que tem um Ballers aqui. Eu não consigo ver com certeza, mas não sei. Não dá pra ver muita certeza na real. Vamos dar uma olhadinha aqui no poste. O poste é bem redondo. Não diz muita informação. Assim, se você considera que o Ballard é redondo, isso aqui seria uma característica de Estônia. Tá num Gen 3, eu não consigo ver um blur verde assim muito óbvio. Talvez aqui? Não sei. Não sei. Tenho dificuldade muitas vezes disso. Mas na ausência de algo mais concreto, eu acho que eu vou mandar Estônia. Letônia eu não veria. Acho que não com esse poste, sim. Não com esse poste. Sei lá, às vezes é, né? Vamos lá. E era Letônia ali grudado na Rússia. Ok. Beleza. Tudo bem? Acontece? Vamos lá pra próxima. Ok, a gente tem uma rodada aqui mais bonita. A gente vai ter aqui o marcador de quilômetro 45 graus. Característica da Lituânia também. O Ballardzinho aqui da Lituânia. Que ele é, sei lá, esse formato aqui diferente. Meio triangular, enfim. E mais avermelhado. Laranja. Eu gosto de chamar de laranja. Mas tem gente que fala que é vermelho. Tem gente que fala que é vermelho. Eu digo que é laranja, mas às vezes eu sou daltônico. Não sei. Também tem essa. Bora lá mandar ali na Lituânia. Nice. Vambora. Beleza, mais uma rodada bem rural. Assim, tá bem apertadinha a estrada que me dá vontade de mandar Estônia. As árvores são mais esbranquiçadas. Eu não diria que... Ah, são bétulas. Acho que algumas são bétulas mais crescidas. Outras nem tanto. Bem esverdeadinho. Tenho vontade de mandar Estônia. Mas eu vou ser sincero que uma rodada dessas Poderia até ser qualquer um dos três. O poste tá muito longe ali pra eu conseguir ver alguma coisa. Tá bem longe. Parece talvez ser o de madeira da Letônia. Não sei. Acho melhor não. Vou mandar Estônia agora. E era o de Letônia, sim. Era o de madeira da Letônia. Tudo bem. Não dava pra ver tão bem que tava meio longe. Ok, aqui a gente vai ter mais uma rodada aqui com estrada de terra. Vamos ver a agenda são três. Bem aberto. Muito aberto. Dá vontade de mandar Lituânia ou sul da Letônia, né? Com toda essa abertura. Poste dá pra ver meio de longe. Não parece ser de madeira. Parece ser de concreto. Que me aumenta a probabilidade de Lituânia. Então assim, campos abertos. Poste que não é de madeira. Poderia ser Estônia. Cara, Estônia eu já não estaria tão inclinado a mandar não, mas... Eu acho que talvez com esse solo mais avermelhado pode ser também Letônia. É mais essa questão do poste ali que me faz ir mais pra Lituânia. Então vamos fazer isso em Lituânia. E era Lituânia perto da fronteira com a Letônia. Por isso que o solo tava mais avermelhado, tá bom. Lembrando que essas questões de solo, etc. Elas podem ser um pouquinho malucas, né? Igual essa questão aqui da estrada ser mais apertadinha. na Estônia. Mas geralmente quando eu vejo, tipo, câmera G3. Estrada apertadinha. A minha vontade de mandar Estônia sempre aumenta. Sempre aumenta. Ali dá pra ver uns postes que não são de madeira. Esse aqui também claramente não é de madeira. Não tem o cabeçotezinho que é muito comum aparecer muitas vezes na Estônia. Mas fora isso, eu tô com muita vontade de mandar Estônia. Pode ser Lituânia? Pode. Letônia não é. E era Lituânia, pessoal. Era Lituânia. E acabei me equivocando. É, dessa vez eu errei mais do que acertei, eu acho. E vamos lá. Mais uma rodada. Ok. Aqui a gente vai ter uma rodada literalmente na grama. Carro G3. E a vontade é de mandar Lituânia dessa vez por causa desse poste. Que tem um formato meio de tridente, assim, né? Com uns ganchinhos meio viradinhos. Geralmente quando o ganchinho dá uma viradinha pra fazer o tridente, eu gosto de mandar Lituânia. Esse formato, assim, esse tridente com os ganchinhos fazendo curva. Eu gosto de mandar Lituânia nesse tipo de round. Vamos Lituânia. Muito bem, muito bem. Eu acho que esse tipo de tridente com os ganchinhos, ele é exclusivo da Lituânia. Ou pelo menos extremamente raro nos outros. Ok. Aqui a gente vai ter um Gen 4. E aqui a gente vai ter uma placa com as bordas vermelhas finas. Só que ao redor da vermelha vai ter uma bordinha branca. Então, na Estônia é só vermelho. Na Letônia, o vermelho é mais grosso com a bordinha branca. Mas agora na Lituânia, o vermelho é mais fino com a bordinha branca. Complexo, né? Ai. Mas, ó, outras características. O descampadão, bem comum da Lituânia. Aqui bastante bétula também, bastante árvore, mas, enfim. É um grande descampado. Mas aquela placa ali crava a Lituânia pra nós. Vambora. Muito bem, muito bem. Aqui também as faixas tracejadas vão cravar a Estônia. Claro, né? Isso é dentro dos países bálticos. Porque também tem a Suécia que tem os mesmos tracinhos. Mas, bom, esse poste aqui, ele se difere daquele da Lituânia. Porque esse aqui você tem uma barra reta pra fazer o tridente embaixo. Na Lituânia, geralmente, você vai ter um ganchinho aqui do lado. Igual os ganchinhos da Letônia. Só que os ganchinhos da Lituânia são dois, um de cada lado. E forma o tridente ali no meio. Vamos lá da Estônia. Muito bem, sul da Estônia. E agora o que a gente vai ter vai ser mais uma rodada de em três. Um descampado. E bem complicado esse tipo de rodada, muitas vezes. Bom, eu não consigo ver nenhum poste. E como parece que vocês devem ter visto, encontrar postes é uma das principais maneiras de diferenciar os países bálticos. Sem poste fica muito mais difícil. Claro, ter as placas, outras características, ajudam muito. Mas, no geral, o poste é top. É, eu não vou conseguir dizer. Eu não vou conseguir dizer. Ou Estônia, ou Letônia, ou Lituânia. O solo tá um pouquinho mais avermelhado, mas não o suficiente. A estrada tá apertada. Eu vou mandar Estônia. É isso. Não sei porquê. E era Estônia. Ok. Geralmente, na proporção dos países, né? A Estônia é o que mais tem Gen3. E a Letônia é o que mais tem Gen4. E aqui a gente vai ter o poste da Letônia. Ó. Gancho pro lado, gancho pro outro. Gancho pro lado, né? Eles ficam fazendo esse alternadinho. Muito comum isso na Letônia. Dá pra mandar sem medo de ser feliz. Bora lá. Muito bem. E dessa vez, acertamos cinco países. Então, foi melhor. Pra não dizer que eu não dei nenhuma dica de verdade, de maneira estruturada, nesse vídeo, eu vou pegar essa imagenzinha que um usuário do Reddit fez, que ficou muito bonitinha, que é mais fácil do que mostrar os guias de algum site que tem muita informação de uma vez só. Então, eu acho mais interessante eu mostrar algo mais compacto. Se você quiser olhar por você mesmo, eu vou deixar na descrição o link pra essa imagem. E aí, eu vou falar um pouco sobre as características diferentes. Lituânia, você vai ter o cidilha pro lado direito. Na Letônia, o cidilha é pra esquerda. Igual no português. Na Letônia, você vai ter esses traços em cima das vogais. Na Lituânia, você vai ter, tipo, esse E com um pontinho, né? Com uma bolinha em cima. E aí, na Estônia, a língua é muito parecida com o finlandês, né? Então, você vai ter tio, dois pontos que é a trema, coisas assim, né? Rua, G. G é na Lituânia. O G famoso é o G ponto. Gátil, mas G ponto. Iela, Iela, que é na Letônia. E T ou TN na Estônia. É muito comum ver T ou TN. Bollardzinho. Aqui tem o laranjão, que eu falei pra vocês aí, da Lituânia. Mas muita gente fala que ele é o vermelho. E aí, a gente vai ter aqui os bollards da Letônia e da Estônia. Eles têm a versão branca e uma versão amarelo, tá? Então, às vezes, você pode confundir o amarelo com a Lituânia, mas a Lituânia não, é laranjão, quase vermelho. O bollard da Letônia, ele é magrinho, magrinho. E o da Estônia, ele é redondão, gordinho, tá? Então, Letônia, magrinho, Estônia, gordinho. Aí, os postes vai ter algumas pequenas diferenças, né? No geral. Aqui fala do concreto, né? Concreto vai falar que tem um monte de coisa nos postes, né? Tem postes, sim, na Lituânia, que tem um monte de coisa. Aqui na Letônia, vai mostrar os ganchinhos. E aqui, vai mostrar os tridentes da Estônia. Você percebe que tem essas barras aqui, né? Não é ganchinho. Aí, o que eu falei das placas, né? Lituânia, magrinho, magrinho, né? Branco e vermelho, os dois são magrinhos. Aí, na Letônia, vai ser magrinho, gordinho, né? Então, a borda branca com a faixa vermelha gordinha. E aí, na Estônia, é só a faixa vermelha mesmo, só senha branca. Guard Rail foi algo que eu não falei, mas é porque não apareceu, né? Mas você vai ter refletores no Guard Rail da Lituânia. Isso é normal em estradas maiores, né? Ou em rios, se você estiver jogando, tipo, ACW, que cai muito em rio, né? Vai ter os refletores laranjas ou vermelhos. Geralmente, laranja. Aqui, na Letônia, vai ser vermelho ou branco. E na Estônia, não tem, então. Chevrons. Eu queria ter a oportunidade de ter mostrado pra vocês esse Chevron aqui da Lituânia, que ele é bem diferente, né? Ele é branco e vermelho, só que ele é o único que possui esse frame, né? Essa moldurinha vermelha. É bem legal. Ele tem uma moldura vermelha bem bonita, que ele acaba sendo meio raro. Mas é bem legal. Aí, a gente vai ter o da Letônia, que também é branco e vermelho, mas sem a moldura. E aí, o da Estônia, ele é vermelho e branco, igual o da Rússia e da Ucrânia. Então, acaba sendo bem diferente. Acabou que não caímos em muitas rodadas urbanas, então eu não mostrei também faixa de pedestre. Mas a gente vai ter aqui a Lituânia quanto a Estônia com três faixinhas, né? Três faixinhas. Mas agora, o da Letônia tem cinco. Marquinhas de quilômetros. Lituânia é aqueles 45 graus que eu falei. Paralelo na Letônia. E perpendicular na Estônia. Perpendicular significa que ele tá formando um T, né? Assim, né? Tipo, você tá na rua assim, ele tá assim. Beleza, aqui o negócio do ônibus. Eu passei por cima, teve uma rodada que eu falei, né? Mas, tipo, tanto na Lituânia quanto na Estônia, você vai ter quatro janelas e cinco janelas na Letônia, tá? Às vezes aparece algum texto embaixo que ajuda, mas enfim. Algumas coisas aqui extras. Muitos nomes na Lituânia terminam com Ai, Ai. E tem muito blur, às vezes, aleatório em rodadas, principalmente urbanas, né? Muitas cidades têm o nome Pius na Letônia. E também aqui tá falando das linhas tracejadas. E aqui embaixo tá falando que às vezes aparece algum blurzinho verde ou vermelho no espelhinho da esquerda do carro, mas aí... Isso aí eu nunca testei. E esse foi o vídeo, rapaziada, de dicas dos países bálticos. Como vocês viram, eu mesmo erro bastante, porque muitas vezes tem rodadas que é só você e o matagal. Aí, realmente, fica complicado. Mas quando começa a aparecer uma pista ou outra, um chevron, um guardrail, uma placa, um nomezinho, uma coisa assim, melhora bastante. Mas mesmo assim, em umas rodadas bem, bem rurais, a melhor dica que eu tenho para os países bálticos é... Primeira coisa que você vê quando você cai num país báltico, busque um poste. Busca um poste. O poste é de concreto? Estônia ou Lituânia? É de madeira? Estônia, provavelmente, vai ser na Letônia, principalmente se tiver os ganchinhos formando um J, tá? E aí, para diferenciar entre Lituânia e Estônia, geralmente, se tiver os ganchinhos embaixo com o tridente em cima, vai ser Lituânia. Agora, se tiver aquela barrona paralela com outro tridente para cima, vai ser Estônia. Agora, se o poste for diferente, for meio maluco, bagunçado, aí fica mais difícil mesmo. Aí vai ter que se virar. Se vira nos 30. Beleza, pessoal? Tamo junto. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa aqui hoje. Aquele abraço. Fui!